o seguinte meus queridos senhores saiu aqui Kevin volando player review aqui do Kevin volando né carta nova que saiu aqui dos mutantes na gente nos eventos dos mutantes Kevin volando 93 outras esse review aqui para vocês se vale a pena fazer esse jogador ou não deixa aquele like sudo que vai ajudar demais aqui né o nosso canal e vamos para o conteúdo do vídeo bom rapaziada para quem não sabe né a Ligue 1 esse ano teve né digamos que poucas cartas assim de zagueiro eu diria que não teve tanta opção boa de zagueiro né então chegou aqui um mutante né que é o vão que no caso ele é atacante né então como a o evento mutantes muda a posição dos jogadores eles colocaram o volo de zagueiro mas olha só que interessante essa carta porque ele é um cara que assim tipo ele não é muito alto né mas ele veio com p esse absurdo e até finalização ele tem então Kevin volando ele vem com com média alta né ataque e defesa 3 de fintas e 4 de perna ruim a única coisa né talvez ruim dele talvez seja a nacionalidade né mas se você tem um time full ligue o ano você consegue nem cá ele né de boasas o ritmo tá muito bom né com 90 finalização razoável também para zagueiro tá ok 84 de passes 86 de condução isso aqui é muito importante né a condução dele agilidade 90 de agilidade 89 de equilíbrio frieza também tá muito boa altíssima 95 defesa impecável força e combatividade muito boa é cara é um dos melhores zagueiros aí do jogo rapaziada aí se for olhar assim da liga e o ano e pode botar que está tendo um top 10 eu acho de melhores zagueiros que saíram aí por sbc os elencos que pede aqui ó aqui ó rapaziada pede um elenco 85 tá um entrosamento 55 né tá um preço bem acessível tá deixa eu ver qual o pé que vai dar aqui um preço muito acessível um elenco só 85 tá praticamente de graça um dos melhores zagueiros aí do game praticamente de graça não vai dar pé que não vai dar pé que esse desafio então aí vim aí abrindo mão aí dando praticamente para vocês aí um dos melhores zagueiros da ligue 1 e de graça rapaziada vamos analisar agora essa carta lá no futebol e vamos comparar com os outros zagueiros né para ver se realmente né vale a pena fazer e trazer um vão aí para o seu bom mano se você quiser usar aí a sombra ou âncora eu acho que rapaziada deve estar usando sombra mesmo ou a âncora né que vai dar um pouco mais de força aqui para ele na verdade eu acho que eu colocaria a sombra mesmo para deixar ele com 99 de pace mas se você optar por âncora né para aumentar mais a força aqui do jogador mais a defesa dá para botar âncora também o seu olhar aqui embaixo ó a galera comunidade tá usando mais a sombra do que a âncora tá lembrando que o volant ele só teve uma carta ouro né e um informe 85 e não teve nenhuma outra carta especial se eu não me engano no fifa passado no fifa 21 ele teve também uma carta de zagueiro eu não lembro se foi no mesmo evento que esse mas ele teve uma carta também né de zagueiro rapaziada eu não sei porque que a galera deu tanto dislike aqui na carta porque cara é uma uma das das melhores cartas do jogo velho sério sinceramente e por esse preço aqui tá muito barato vocês tem que fazer para quem tem time da liga 1 precisa fazer esse volant aqui porque tá literalmente um absurdo né é bom os links aqui rapaziada ele vai dar perfect link obviamente nos jogadores do mônaco strong link né com jogadores aqui né franceses aí com os jogadores da liga 1 e o e que link também aqui nos jogadores né PSG enfim jogadores né da liga 1 e a questão do valor rapaziada jogadores zagueiros de 50k até 100k você consegue aí por 87 mil o que vem bolo então se você olhar aqui e botar aqui 100k para 200k ganhar provavelmente também não vai ter ninguém melhor do que o o volant é por esse valor aí ó pode ver que tá até mais cara que o que empreendeu Marquinhos Dante eles são inferiores a carta do Kevin volant então rapaziada vale muito a pena você fazer tá você precisa fazer esse zagueiro se você tem time da liga 1 por mais que ele tenha um metro e setenta e nove de altura eu acho que vai compensar vai ajudar então basicamente é isso a minha opinião sobre o Kevin volant uma carta mutante aí muito boa mesmo que saiu espero que se vocês tenham feito DM espero que vocês gostem vocês gostem da carta aí e deixa aqui nos comentários você vai fazer porque tem uma galera que deu bastante dislike na carta né não sei porque que foi isso se é por causa da altura ou se você é por causa que a comunidade acha uma loucura transformar um atacante zagueiro talvez possa ser isso né a crítica aí da comunidade então é isso deixa aquele likezinho vai ajudar demais nosso canal amanhã vou ver se eu trago já para vocês análise de times então vai lá na aba da comunidade e manda o seu time para gente analisar fechou então é isso só queria abração para vocês tamo junto e é nós